E agora mudando de assunto, o Ministério Público de Sergipe comunicou com o Profundo Pesar o falecimento do promotor de justiça Emerson Oliveira Andrade, titular da promotoria de justiça de Canidé do São Francisco, vítima da Covid. O local do velório e do sepultamento não foram divulgados. Fica aqui também o nosso sentimento de pesar para os amigos e familiares.